Com a palavra o deputado Eduardo Azevedo para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Às 20 horas e 8 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Tadeu Martins Leite, Betinho Pinto Coelho, Adriana Alvarenga, Cássio Soares, Enes Cândido, as deputadas Ione Pinheiro, Maria Clara Marra e os deputados Rodrigo Lopes, Tito Torres e Zela Viola. A presidência, nos termos do parágrafo 2 do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovada e as sobrescreve. Informada a destinação da reunião, compõem à mesa os excelentíssimos senhores Marcos Vinícius Bizarro, prefeito municipal de Coronel Fabriciano e presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM. Igor Eto, secretário de governo, representando o governador do Estado, Romeu Zema. Jarba Soares Júnior, procurador-geral de Justiça do Estado. Desembargador Flávio Bosson Gamboge, representando o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. e Juvan Lacerda, vice-presidente da Confederação dos Municípios, CNM. A excelentíssima senhora Isa Menezes, prefeita municipal de Nepomunseno, a primeira tesoureira da AMM. E os excelentíssimos senhores deputados Antônio Carlos Arantes e Bosco, autores do requerimento que deu origem a essa homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra os deputados Antônio Carlos Arantes e Bosco. E após entrega de placa, os senhores Marcos Vinícius Bizarro, Jarbas Soares Júnior e Igor Eto. Nesse passo, o presidente profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Eduardo Azevedo. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Correspondência, convido o deputado Bosco, por favor, para fazer a leitura da correspondência. Com a palavra, o deputado Bosco, para, na função de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagens de números, 231 barra 2022 e 6 e 20 de 2021. encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos aos ICMS celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Mensagem de números 3 e 19 de 2023. encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de CMS referentes aos quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023, respectivamente. Mensagem 17 barra 2023. Encaminhando a prestação de contas referente às ações executadas pela administração pública em relação ao exercício fiscal de 2022. É esta a mensagem, senhora presidente. Obrigada, deputado Bosco. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra a deputada Andréia de Jesus. Em sua ausência, a deputada Bela Gonçalves. Em sua ausência, o deputado Caporezo. Caporezo, deputado Caporezo. Em sua ausência, o deputado doutor Jean Freire. Doutor Jean Freire. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Em sua ausência, convidamos o deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, deputada Presidenta Leninha. Boa tarde, companheiros deputados e deputadas que estão aqui de maneira presencial acompanhando essa sessão. Servidores e servidoras dessa casa. Público que nos assiste aqui na TV Assembleia. Companheiros e companheiras, eu subi aqui hoje para tratar sobre a questão do lítio, da Ferrovia Bahia-Minas. Mas antes, deputado Leleco, deputado Cristiano, a gente não poderia deixar passar despercebido as afirmações do governador do Estado no dia 21 de abril. Imagina o deputado Leleco como deve estar se sentindo. Eu fico imaginando quantas gafes, ou realmente aquilo que pensa mesmo, o governador tem dito, desde a época da sua candidatura, pela primeira vez. Primeiro, ele orienta os empresários que, se quiserem achar pessoas para trabalhar de maneira barata, é só ir no Jequitinhonha, que lá as pessoas, por 300 reais, acham um monte de gente para trabalhar. Provavelmente porque ele tem lojas espalhadas por esse Estado, principalmente lá na nossa região, ele sabe muito bem disso. Depois, ele, durante a pandemia, tenta marcar, talvez por desinteresse mesmo, deputado Betão, uma reunião para discutir a questão da vacina com os chineses, mas marca para a hora que os chineses estão dormindo. em Divinópolis, ele demonstra não conhecer Adélia Prado, ou realmente o desprezo que tem pela literatura. E dia 21, ele, ao lado de um golpista, ele, ao lado de um golpista, ele chama, tira-dentes de golpista. Então, eu quero aqui repudiar estas declarações que ferem muito não só o povo de ouro preto, o povo mineiro, mas que ferem o povo brasileiro. Governador, golpista é quem estava ao seu lado recebendo medalha. Bem, nós estamos vendo falar no Estado de Minas Gerais, no Brasil, no mundo, sobre o lítio, que alguns chamam de petróleo branco. Hoje, o Brasil, que detém a sétima maior reserva do mundo, 85% dessa reserva está no Vale do Jequitionha. Primeiro, eu gostaria de lembrar a origem do nome Vale do Jequitionha. Conta a história que os indígenas mandavam os seus filhos para a beira do rio eles armavam um jequi, que é uma armadilha feita de vara para pegar peixe. Armavam o jequi no rio. O rio que hoje leva esse nome Jequitionha. E de onde surgiu esse nome? Aí a explicação. O peixe se chama onha. E os indígenas iam ver se no jequi tinha peixe, se no jequi tinha onha. E as crianças saíam gritando ao levantar o jequi, saíam gritando no jequi tem onha, no jequi tem onha. Daí a expressão Vale do Jequitionha. Daí o nome do rio Vale do Jequitionha. Alguns durante o tempo falaram que éramos o Vale da Miséria. No lugar de Jequitionha colocaram Miséria. E agora nós somos chamados do Vale do Lítio. Eu, como registrei no início da fala, nós temos a maior reserva de lítio desse país. Mas, ainda assim, eu quero dizer que eu venho do Vale do Jequitionha, onde tem essa reserva de lítio. Ao longo da história, nós presenciamos as nossas riquezas saírem de todas as maneiras. A Ferrovia Bahia Minas foi construída para levar da nossa região o café e, principalmente, a madeira. a última viagem do trem feita naquela ferrovia era o trem arrancando a sua base, arrancando a sua própria estrada, levando com ele a sua própria estrada. Trago esse tema aqui mais uma vez, os dois temas estão interligados. O fato do governo federal autorizar a reconstrução da Bahia Minas tem a ver também com o lítio que ali está presente. Aliás, nós fizemos durante muito tempo essa fala, quando falavam que não era viável porque não tinha carga. Nós falávamos que tinha carga. Tem o eucalipto, que a gente trava uma luta contra a cultura de eucalipto, a monocultura de eucalipto, porque destrói as nossas nascentes, destrói as nossas estradas, mas a ferrovia iria tirar por dia mil bitrens. O trem, um trem iria tirar mil bitrens por dia das nossas estradas. Eu, muitas áreas agradecem. eu, na posição de médico, falo que o SUS agradece. Vai diminuir os acidentes, vai diminuir os politraumatizados nos prontos-socorros, que são muitos, muitos acidentes durante todo o ano nas nossas estradas. As nossas estradas agradecem, vão diminuir os buracos, os impactos, riquezas. Mas, é importante chamar a atenção, porque, até o momento, a gente só vê essas riquezas indo embora. Não podemos deixar de, nessa temática, lembrar que o governo passado adquiriu da Companhia Brasileira de Lítio, da CBL, 34% daquela empresa adquirida pela Codens. E, o ano passado, o Estado se desfaz de 34% da CBL. Deputado Leleco, isso foi pouco debatido, aqui, nessa casa, vi poucas reportagens sobre isso, nos meios de comunicação, e, dois meses depois que o governo do Estado vende a sua participação na CBL, dois, três meses depois, a empresa começa a vender esse lítio para a China, o rejeito, melhor dizendo, começa a vender o rejeito. se tirarmos o valor total da venda desse rejeito, se pegarmos 34% do valor total que foi vendido esse rejeito, daria para comprar a participação do Estado, deputado Cristiano, na empresa. como se explicar, um Estado venderam a sua participação na empresa, dois, três meses depois, será que ele não sabia que esse lítio estava sendo, que esse rejeito estava sendo negociado com a China? Nós estamos num momento onde os chineses e os americanos travam uma luta pelo lítio, travam a luta pelo lítio. E países da América Latina, a Bolívia, Chile, Argentina, e o Brasil e no Brasil o Vale do Jequitinhonha tem grandes reservas de lítio. E aí nós temos que chamar a atenção para isso. Falar aqui no plenário, discutir em audiências públicas, entender na base como é feita essa produção, inclusive eu já fiz questão absoluta de ir conhecer adentrar aos túneis, ver tudo como é feito isso, para depois a gente pautar e lutar para que essa riqueza não saia assim no dia a dia, seja por caminhões ou, se Deus quiser, com a volta da Abaiminas, seja também pelo trem. A riqueza de um povo que é questão de soberania tem que ficar com esse povo, tem que ter devolutivas para esse povo. E quando a gente sabe que todo governo que entra começa a dialogar e debater e criar fábulas de desenvolvimento e a região que primeiro eles escolhem para fazer plano de desenvolvimento é o Vale do Jequitiônio. Já existem pilhas enormes, deputado Marquinho, de planos de desenvolvimento para o Vale do Jequitiônio. Vão lá, estudam planos e nem voltam para dar esses planos, essas teses para o povo. pensando nisso que nós fizemos algumas ações aqui na Assembleia Legislativa para tentar de todas as maneiras estar inserido nessa discussão e trazer o povo para também estar inserido nessa discussão. Estamos criando a Frente Parlamentar para discutir, para desenvolver um trabalho de desenvolvimento econômico do Vale do Jequitiônio. Eu friso sempre que essa palavra desenvolvimento, eu não gosto muito dela porque ela traz um prefixo de negação. No fundo, ela significa sem envolvimento. E nós não podemos uma região prosperar sem o envolvimento das pessoas. Eu costumo dizer que eu gosto de desenvolvimento, mas com o envolvimento das pessoas. então nós estamos criando a Frente Parlamentar em defesa do desenvolvimento econômico do Vale do Jequitiônio e dialogando a mineração sustentável do lítio. Também quero chamar a atenção para essa palavra sustentável porque para mim não existe mineração sustentável. Toda ela degrada. Mas ali está essa riqueza e nós temos que discutir, nós temos que pautar e fazer questão absoluta que os movimentos sociais, que as comunidades atingidas principalmente, possam participar dessa discussão. Foi pensando nisso que nós temos um grupo de debate e pensamos criar a Frente Popular, a Frente Científica e a Frente Parlamentar. é preciso entender, compreender e ouvir a ciência para nós debatermos todas as temáticas. Foi pensando no Vale do Jequitinhonha e a riqueza que ali está que nós temos um projeto de lei nessa casa criando o polo minerário industrial do Vale de Jequitinhonha. Por que isso? Porque nós não queremos ver a nossa matéria-prima saindo de maneira bruta. Nós queremos ver a nossa matéria-prima cumprindo uma cadeia de produção ali mesmo, ali no Vale do Jequitinhonha, criando emprego e renda para as pessoas. A gente não simplesmente, como alguns falam, olha, o desenvolvimento está chegando, as pousadas estão cheias, os hotéis estão cheios, se pousada está cheio, se hotel está cheio, é porque quem está cumprindo aquele papel está vindo de fora. Então, nós temos que levar o conhecimento, levar a universidade, fortalecer a universidade, fortalecer os institutos federais, porque vai chegar um dia que a mineração vai embora. E o que ela vai deixar ali para aquela região? Então, mais uma vez, eu estou pautando esse tema na Assembleia Legislativa, deputada Leninha, e conclamo aos colegas deputados e deputadas que nós possamos trazer essa temática para o centro da discussão, porque muitas coisas estão envolvidas aí, desde a venda da participação do Estado, que tem muita coisa aí que não foi explicada, até para onde vai essas riquezas e o porquê não fortalecer uma cadeia produtiva na nossa região. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Presidenta, deputada Leninha, colegas parlamentares, público presente. Bom, presidente, trouxe aqui algumas coisas para poder falar na tribuna, dialogando com o povo de Minas Gerais, com os colegas parlamentares. A primeira coisa é dizer sobre a nossa luta pela inclusão social, nossa luta pela inclusão das pessoas com deficiência, uma luta permanente. eu tenho dito que o mês de abril é lembrado como o mês da conscientização sobre o autismo, dia 2 de abril, dia internacional da conscientização, mas a gente fala que a nossa caminhada é permanente, não se submete somente a uma data. E a gente tem trabalhado muito nessa temática. Eu tenho sido procurado por outros grupos de pessoas com deficiência para também poder estar pautando aqui algumas questões. E hoje na Comissão de Constituição e Justiça nós tivemos dois projetos importantes que tiveram os seus pareceres pela constitucionalidade, pelos relatores, que foi o projeto que trata do desconto do IPVA para as pessoas com síndrome de Down. Um projeto, na verdade, esse projeto não é recente. O deputado já é membro da comissão, está lá acompanhando para nós. Esse deputado deputado de Jair, de 2019. E agora ele teve o parecer aprovado finalmente na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, o que é importante a gente destacar é que o parecer ele teve, vamos dizer assim, uma possibilidade de constitucionalidade a partir de um decreto de 2022, de abril de 2022 do governo do Estado. É claro que eu tenho certeza que a justificativa que apresentamos ao projeto que trata justamente da questão da aplicação da lei das pessoas com a síndrome de Down, do qual a gente fez ali uma defesa bastante robusta, jurídica. Então, não tenho dúvida que o governo antecipou na regulamentação via decreto deste benefício, a partir da provocação que fizemos no projeto de lei. Contudo, ainda que já haja a possibilidade da solicitação desse desconto por parte, repito, do decreto publicado pelo governo, a aprovação aqui da lei ainda se faz necessária. Nós sabemos que o decreto é muito de um poder discricionário do governador. O que isso quer dizer? O governador hoje tem sensibilidade, emite um decreto, se o próximo governo, se um dia guardar mal-murado e falar não quero mais, ele revoga o decreto, então tem uma vulnerabilidade legal. Sendo aprovado pela Assembleia, colocando no termo da lei, no corpo da lei, aí precisa de aprovação de maioria dos membros do Legislativo. Então, nós vamos continuar trabalhando nessa matéria, uma matéria importante que avança também na garantia de direitos das pessoas com a síndrome de Down, o T21. O outro foi a adaptação de caixas de supermercados, pelo menos, ao menos, um caixa, para as pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, pessoas com deficiências físicas. Nós sabemos que a lei já garante o atendimento prioritário, mas nós queremos ir além, não somente a prioridade em termos do fluxo de fila, mas que seja realmente feita a inclusão e a possibilidade de permanência de trânsito da pessoa dentro do ambiente. Então, o projeto também teve o parecer favorável, e acho que nós temos a possibilidade de caminhar e aprovar isso aqui em plenário em breve. Então, são duas notícias boas que nós trazemos aqui sobre a questão da inclusão social, da inclusão da pessoa com deficiência. Bem, eu quero aqui também, junto com os colegas, repercutir o último 21 de abril. 21 de abril do governo Zema, 21 de abril do mandato do novo. Tem duas situações que a gente precisa repercutir. A primeira, eu, como conterrâneo de Tiradentes, não poderia deixar de me pronunciar, que é a visão e a leitura que o governador tem sobre os inconfidentes e a inconfidência mineira. Tiradentes, não sei se todos sabem, mas é considerado herói da pátria, herói nacional. E, para o governador Romeu Zema, os heróis nacionais da inconfidência mineira eram criminosos. Vamos lembrar aqui o que disse o governador. Disse que a inconfidência mineira tratou ela como um golpe, da tentativa de golpe contra a coroa, e depois disse que os inconfidentes não confessaram seus crimes. Olha, teve gente que falou para você, ah, deputado, mas qual que é a sua surpresa? O governador, quando era candidato da primeira vez, não sabia o que era a FUNED, o governador não conhece a Adélia Prado, não sabe quem é a Adélia Prado, qual que é a sua surpresa de ele não compreender, não ter uma leitura adequada da história da inconfidência mineira e dos heróis da inconfidência mineira? Tanto que me parece que depois, nas redes sociais do qual esse tipo de fala havia sido publicado, foi alterado, parece que correram lá para trocar, porque deve ter reparado a gafe. deputado Leleco estava conversando isso agora comigo, não, nós vamos ter que repercutir essa questão, aí Leleco, eu até me aproprio da sua lembrança de que nós temos que tratar esse assunto, porque eu tenho que fazê-lo na condição de, é, conterrâneo de tirar dentes. Então, você que é de ouro preto, terra também da inconfidência, eu de São João del Rey, como é que a gente em nome do povo de Minas Gerais não faz esse protesto aqui? Então, gente, olha, o governador, como um grande mineiro, desconhece a inconfidência mineira. Um evento tão importante, a maior honraria que o governo do Estado concede, e ele comete a gafe de tratar os inconfidentes, nosso conterrâneo Tiradentes, herói da pátria nacional, como criminoso, e trata a inconfidência como golpe. Como se não bastasse, o 21 de abril do Romeu Zema não para por aí nos seus vacilos. trata Tiradentes e os inconfidentes como criminosos e traz Michel Temer e Sérgio Moro para serem agraciados com a honraria. Olha, o Michel Temer entrou para a história da política brasileira, para a história de nosso país isso como um presidente golpista. Presidente golpista. Ele mesmo já disse em entrevista que ele, na verdade, não teve participação no golpe, ele não usou nem o termo impeachment, usou o termo golpe, disse, não, mas eu não tive participação direta no golpe. Golpista. E denunciado por uma série de crimes que nós sabemos. Inclusive, a cena que nós vimos imediatamente ao final do seu mandato foi ele sendo conduzido para a prisão. Depois foi solto, evidente, que ele tem os direitos legais, constitucionais para recorrer, mas com uma série de suspeitas com relação aos seus atos. Aquele, então, que ajudou a trazer o Brasil para a situação que nós estamos, e o Brasil vai se agravando com o golpe de Michel Temer, não é isso? Que agrava a condição política, social e econômica, nós vimos o aumento do desemprego, nós vimos o aumento da pobreza, nós vimos a entrega do nosso patrimônio, nós vimos a terceirização ser aprovada no Congresso, nós vimos o Michel Temer avançar no marco regulatório do pré-sal, tirando dinheiro da saúde e da educação, passaporte para esse país ser realmente um país de tecnologia e de futuro, nós vimos a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos por 20 anos, então, assim, o sujeito que entrega e deixa como herança para o Brasil, isso foi homenageado pelo governador Romeu Zema, aos amigos do Zema, Zema amigo de Bolsonaro, Zema amigo de Michel Temer, é a turma do Zema, olha com quem o Zema anda, e o Sérgio Moro, Sérgio Moro, Sérgio Moro que, inclusive, condenado do ponto de vista da posição da ONU com relação aos processos contra o presidente Lula, Sérgio Moro, considerado suspeito no processo relacionado na condenação relacionada ao presidente Lula, Sérgio Moro que ajudou e colaborou para o Brasil perder milhões, milhares de empregos com a Operação Lava Jato, que tinha um propósito de investigação, depois virou um instrumento político de perseguição política de Leofé, que colaborou para quebrar as empresas, que condenou a empresa Odebrecht e depois se transformou em sócio da empresa de consultoria contratada pela própria Odebrecht, vejam como são as coisas. é aquele que vazou a delação do Delubio na véspera da eleição do Bolsonaro quando ele foi eleito no primeiro turno, aquele que conversou com o Bolsonaro antes da eleição e a sua atitude, a sua conduta, ele deu como prêmio o Ministério da Justiça, que como membro do Ministério da Justiça fez vista grossa aos crimes de Jair Bolsonaro, mas depois, como não servia mais aos interesses do bolsonarismo, foi e atacou o presidente, fez denúncia do que era o governo do presidente. Na iminência da vitória do presidente Lula, se aliou com Bolsonaro novamente. Esse é o merecedor da medalha da Inconfidência. A medalha da Inconfidência nesse ano virou isso. Bandido virou herói, herói virou bandido. O Zema conseguiu essa proeza de colocar a Tiradentes e os confidentes no lugar de criminosos e conseguiu trazer os lesa pátria como heróis. É surreal. É surreal. Daqui a alguns anos, quando alguém for ler a história da política de Minas Gerais e passar por esse período, eu falo, gente, mas como é que é isso? Como foi possível? Então, olha, a gente precisa estar discutindo essas coisas aqui porque, realmente, é a banalização completa da memória daqueles que tanto lutaram pela independência do Brasil, pela liberdade, não é isso? Como os nossos heróis da pátria. Bom, para poder encerrar, eu queria aqui trazer outra notícia, nada boa para Minas Gerais. O estudo de monitoramento dos poderes públicos do Nesp trouxe a seguinte informação. Ele mostra que entre 2020 e 2022, governo Zema, o Fundo de Erradicação da Miséria arrecadou 2,4 bilhões de reais, Betão. muito dinheiro, não é? Contudo, o valor aplicado no combate à miséria foi de cerca de 1,3 bilhão. Então, veja que o governador usou um pouco mais da metade de tudo que foi arrecadado para o enfrentamento à miséria no combate à miséria no Estado de Minas Gerais. Esse descompasso, ele acontece no mesmo período em que a pobreza aumentou 58%. 58%. Aumenta a pobreza, aumenta a miséria, arrecada 2,4 bi, e quanto o governador investiu 2,4 bi? Não. E nem um centavo a mais. Pelo contrário, milhões, milhares de reais a menos. E isso acabou se transformando em uma informação que já circula nas redes sociais e nos meios de comunicação em todos os lugares. O governador Romeu Zema tem compromisso zero com o enfrentamento à pobreza e o enfrentamento à miséria no Estado de Minas Gerais. Então, eu quero encerrar por aqui, trazendo mais essa denúncia com relação ao governo do Estado e fazer aqui a defesa da memória de Tiradentes da Confidência Mineira e trazer o nosso repúdio à concessão desta honraria a Sérgio Moro e Michel Temer. Amigos, amigos de Romeu Zema tanto quanto Jair Bolsonaro. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. A saudação de boa tarde aqui na Assembleia, neste primeiro dia após, primeiro dia após a capital de Minas Gerais ter sido transferida para Ouro Preto, como é de praxe o 21 de abril, transforma Ouro Preto em capital das Minas Gerais por uma questão histórica, deputada Macaé. e eu, de Ouro Preto, morador de Ouro Preto, deputada Beatriz, que moro na ladeira cujo nome é de um militar chamado Pandiaca Lógeras, por onde a comitiva que o governador Zema ordenou tivesse que andar dentro das vans para poderem buscar a medalha que ele não sabe o que significa. E aqui eu não quero que minha palavra seja confundida com arrogância, mas eu sou professor de história. Então, deputada Beatriz, professora Macaé, professora Beatriz, eu vou dizer um pouquinho sobre história hoje. Eu queria começar talvez pedindo àqueles que acompanham o governador Zema na seguinte lógica e cronologia do Brasil Colônia. Podíamos primeiro pensar nos movimentos sociais do Brasil Colônia. Será que o governador Zema quando ouve falar em movimentos sociais ele imagina que é coisa de esquerda? Eu me pergunto. Queria falar também dos movimentos sociais no Brasil Império. Será que aqueles que acompanhavam o Zema também imaginam que movimentos sociais no Brasil Império seja coisa do PT? Aqui, para não ser anacrônico, eu quero lembrar que o Partido dos Trabalhadores só nasceu de fato porque o movimento ele é anterior no dia 10 de fevereiro de 1980. no manifesto que se transformou naquilo que hoje temos como o estatuto do Partido dos Trabalhadores. Eu queria lembrar então do movimento da cabanagem. Seria possível dialogar com o governador Zema sobre a epistemologia ou o que significa o movimento da cabanagem no Brasil? Acho que não. Acho que alguns já alertaram que há uma certa dificuldade do governador, deve ter faltado a essas aulas, deve ter feito apenas aquele cursinho que ele quer para o ensino em Minas Gerais, deve ser um curso técnico para ser embalador de mercadoria nas suas lojas. Talvez seja isso. Talvez falar com o governador sobre a guerra dos farrapos. Seria interessante a gente voltar para essa região sul do Brasil? Quem sabe o governador muito afeto aos homens brancos, a própria condição de migração de italianos e de europeus para o sul do Brasil? Talvez não. Falar da revolta armada, acho que aí poderia haver um entendimento. Ele pensando que revolta armada seria depois do incentivo que Bolsonaro deu ao Brasil de se armar, o povo pegar a arma e se revoltar. Talvez pudesse ser isso. Ou até, quem sabe, a guerra de Canudos, a revolta da vacina. Lembrar que em 1922 nós tivemos a revolta da vacina no Brasil e que aquele que deixou a presidência também no ano de 1922 causou uma grande revolta da vacina no Brasil e por motivos 100 anos depois talvez da ignorância, a guerra do contestado, a revolução constitucionalista, talvez não. Vamos falar de algo mais próximo que no 21 de abril pareceu-me bastante importante de trazer para o entendimento do governador e da sua comitiva. Talvez dizer o que é a derrama. dizer que a coroa impunha ao Brasil o pagamento de impostos muito, muito pesados, que era chamado o quinto do ouro, por exemplo, significa que de 100% da produção do ouro, 20% eram impostos. Esses 20%, até apelidado mais jocosamente no meio dos historiadores como o quinto dos infernos, é o mesmo que ele fez e o que ele faz com o estado de Minas Gerais dando a mão para a elite. Por isso é bom lembrar quem é Tiradentes, quem acompanhava Tiradentes, quem acompanha Zema e quem é Zema. Aderrama, senhor governador, era aquilo que estava além dos 20% obrigatório de se pagar como imposto. Viu Caporezo? Aqui é para lembrar de história. Não era os 20%, era que aquele que não pagava os 20%, ele tinha uma cobrança exorbitante em cima dos seus 20%. E o nome disso, que saiu lá de Portugal para ser cobrado aqui no Brasil, é Derrama. A Derrama é a cobrança em cima daquilo que já era injusto. Portanto, o que promovia a colônia contra aqueles que trabalhavam na produção do ouro, no caso ouro preto, São João Del Rey, nas outras localidades onde a mineração do ouro passou a ser o modo de se explorar e de se ocupar as terras da província de Minas Gerais, que lembrando, foi só em 1720 que foi acendida e que, portanto, nunca foi uma capitania hereditária, apenas as capitanias de São Vicente e de Pernambuco prosperaram, mas Minas Gerais nunca foi uma capitania hereditária. Em ouro preto, esta derrama, ela foi motivo de um movimento daqueles que significavam a elite, aqueles que exploravam sobre os ombros dos pobres a exploração do ouro e do trabalho e que resolveram se revoltar contra a derrama. Portanto, nós estamos falando de um movimento que pode e deve ser considerado, para não ser anacrônico e nem injusto, um movimento da elite, cujo mais pobrezinho dentre aqueles que se revoltaram era o Alferes Tiradentes. Portanto, quando se lembra que ele era revoltoso quanto a cobrança de impostos, não se pode confundir a figura do Alferes Tiradentes com aquele que promoveu algo ilícito, assim como a reabilitação de Mário Soares em 1998 era presidente de Portugal, como ele faz a reabilitação do Tiradentes, ele diz o seguinte, não se pode chamar o movimento de sedição ou da conjuração mineira de um movimento em que criminosos revoltosos fizeram mal à sua nação, porque é o mesmo que você acusar aquele que passa fome dupla ou triplamente de ser o culpado da fome, é por isso que é importante a aula de história que muitos hoje parecem que passaram longe e de tanto criminalizar as humanas acaba que não consegue mais ligar fatos na história e nem de interpretá-los, desse modo o que promoveu Mário Soares foi a reabilitação histórica do Tiradentes o dando o título de confidente do povo brasileiro confidente porque lutou para que o povo não tivesse essa cobrança pesada sobre os ombros que era o quinto do ouro ou que era derrama que é o nome dado com aqueles juros cobrados em cima da dívida deputada Beatriz talvez por ter faltado nessa aula de história tanto o governador quanto aqueles que o acompanham escrevendo coisas absurdas na página oficial do governo não pudesse ter sido diferente a interpretação que ele teve nesse 21 de abril em Ouro Preto e eu quero lembrar que teve uma aula pública de história e de cidadania promovida na praça da rodoviária de Ouro Preto pelo sindiote pela Cote pelo MAB pelos movimentos dos atingidos que cobram a reparação daquelas mesmas empresas que nasceram no século 18 explorando ouro e levando a riqueza e deixando para trás a pobreza e a exclusão ali sim teve uma aula onde professoras onde pessoas que têm consciência de classe onde têm consciência de que o Estado não deve servir para oprimir mas o Estado deveria servir para ser uma razão de diminuir as desigualdades para fim de distribuir o bolo da riqueza que são os impostos que afinal o Estado ajunta para si e que deve devolvê-lo aos mais pobres ali foi o lugar que eu escolhi porque sempre estive doutor Jean desde criança eu que já estive pelas ruas de Ouro Preto inclusive em situação de abandono foi sempre onde estive aprendendo que aula de história quando muito a gente não tendo um professor dentro de sala basta olhar para o semelhante na rua basta olhar para quem passa fome basta olhar para quem pega o ônibus já no fim do dia chegando a noite em casa e saindo à madrugada para trabalhar basta olhar para o sofrimento do povo para compreender o que é que é o imposto a passagem cara a falta de alimento e a mão pesada do Estado como opressora da classe trabalhadora sendo assim fiz questão de nesse 21 de abril voltar para a praça da rodoviária e não pus os pés em lugar em que se apontou a medalha para aqueles que traem o povo quando Temer recebe medalha tendo ele estabelecido o teto de gastos que arrebentou a vida dos trabalhadores tendo ele sido responsável pela destruição da legislação da legislação trabalhista tendo sido ele o mesmo que arquitetou o golpe contra uma presidenta eleita e aqui eu quero dizer que vou usar a palavra presidenta para o mal que era aquilo que eles achavam que era da Dilma e para o bem porque a Dilma hoje presidenta do BRICS demonstra como é que se faz a reabilitação histórica ainda em vida não esperando o tempo que Tiradentes teve entre a sua sentença seu enforcamento esquartejamento e quero lembrar que as suas partes foram mandadas pela estrada real um braço para um lado outro para o outro a parte da perna para um lado outra para o outro e o tronco terminando com a cabeça exposta na praça Tiradentes onde alguns que vendo aquela cena não permitiram que aquela cabeça dentro de uma jaula pudesse amanhecer porque ali não estava o inconfidente estava alguém que lutou contra os impostos não quero isso com isso também confundir este mito criado para que Tiradentes seja o patrono dos militares que seja algo tão longe da realidade daquele que luta contra os impostos que possa dizer que ele foi o herói da inconfidência mas quero que a história seja justa ao dizer que foi ele o Tiradentes quem não se curvou diante daqueles como Joaquim Silvére dos Reis que é considerado o Judas o traidor porque ele estava no meio daqueles que eram a elite a lutar contra a derrama e foi ele aquele que sofreu o castigo mais forte imposto pela coroa eu quero lembrar também deputados que eles lutavam naquela época contra o governador e o nome dele era Visconde de Barbacena assim como nós hoje denunciamos a derrama que é promovida pelo governador Zema contra o povo baseado em mentiras em fake news e um péssimo governo que ele mesmo dá o nome de eficiente por isso não é tarde reabilitar como professor de história esta história da conjuração mineira que não deveria receber medalha nem nome de inconfidência mas deveria ser no mínimo dever da consciência daqueles que dão a mão para o governador daqueles que passam a mão na cabeça dele quando destrói tudo como está destruindo minas e a serviço das mineradoras por isso quero dizer que não recebi a medalha da mão de Zema mas que vamos no dia 15 de maio na praça Tiradentes junto com o povo que também denuncia a derrama dos impostos da Saneouro contra o nosso povo que tem a carestia de não conseguir pagá-la para que a gente possa receber a medalha das mãos do povo e eu terei alegria de ter a deputada Beatriz os deputados que aqui estão presentes para que a gente possa novamente e oportunamente recategorizar e reabilitar todo e qualquer cidadão que luta contra os impostos dizendo que nós vamos reabilitar historicamente a conjuração mineira daqueles que se revoltam contra a exploração e contra a caristia que promove Zema seus apaniguados que inclusive são a elite do estado Zema é de matar e por fim deputada conclua por favor deputado eu quero denunciar que a dengue e a chikungunha alertam Minas Gerais que pede socorro os casos até o momento marcam mais de 300 mil em todo o estado e desse total a dengue corresponde a 80,8% desses casos a chikungunha 19,2 e a zika 0,1 o problema piora a cada dia Minas Gerais passa de 100 mil casos confirmados de dengue mortes crescem e o governador parece dormir no berço esplêndido daquele que deu a medalha do 21 de abril como se Tiradentes fosse um bandido obrigado obrigado deputado Leleco Pimentel com a palavra o deputado Ricardo Campos excelentíssima senhora presidenta nobre companheira deputada Leninha excelentíssimas deputadas nobres deputados povo mineiro que nos assiste pela TV Assembleia pelos nossos canais de mídias sociais é uma alegria imensa poder estar aqui hoje nessa tribuna poder dizer que graças a população mineira que nos deu a oportunidade de estar aqui no parlamento hoje um jovem aprendiz um guardinha da Aspron poder no último dia 21 de abril ter a oportunidade de receber de receber a honraria do Estado de Minas Gerais honraria essa chancelada pela Assembleia pelos órgãos de Estado recebemos lá em Ouro Preto a medalha de honra do Alfredo Tiradentes mas a reflexão que nos trouxe em estar recebendo aquela honraria em nome dos mais de 43.690 eleitores que confiaram em nós a oportunidade de estar aqui ela fez conosco o compromisso de poder estar ali para cobrar mais uma vez do Estado que promova também a equidade cívica a equidade institucional nós lá do Gerais eu deputada Bela deputada Macaé que sou um geraizeiro lá de São João da Ponte poder participar de um evento aqui nas Minas um título uma entrega de uma medalha simbólica do Estado em referência ao dia 21 de abril uma das datas magnas da nossa Constituição Estadual não poderia deixar de passar despercebido naquele ato ao nobre governador e aos nobres padres que ali se encontravam que esta Casa também tem a responsabilidade de cobrar para que o Estado promova também uma equidade nas ações institucionais e aí nós cobramos deputada Macaé para que o Estado assim como realiza a atividade solene em Ouro Preto a atividade solene Mariana no dia 16 de julho que respeite os geraizeiros e promova também o dia dos gerais 8 de dezembro também é uma data magna na nossa Constituição conforme a PEC aprovada pelo nosso grande companheiro deputado Paulo Guedes e que até 2018 tinha lá os mineiros em especial os geraizeiros sendo reconhecidos pela sua notoriedade em todas as áreas da sociedade mas o que nós vimos aí nos últimos anos é o Estado promover também um descaso com Minas Gerais não com Minas somente mas em especial com Gerais em não promover uma data cívica tão importante para a história de Matias Cardoso para a história do Norte de Minas do Jequitinhon e do Mucuri e em especial com a entrega das medalhas de Matias Cardoso e também de Maria da Cruz então o nosso pedido aqui aos nobres deputados é que nós possamos levar ao Conselho das Medalhas ao Conselho de Eventos Institucionais do Governo que promovam também a equidade cívica porque o Dia dos Gerais para nós que temos orgulho de ser geraizeiros para nós que ao mesmo tempo que as minas produziu ouro nós produzimos o alimento a carne o rebanho a banha o açúcar o café possamos ter também esse momento histórico preservado na memória de Minas Gerais e mais ainda com as honrarias então eu fiz questão de pedir ao vivo cara a cara ao nobre governador que promovesse essa equidade e promovesse a realização do Dia dos Gerais no dia 8 e eu espero poder mesmo não sendo agriaceado uma vez que honraria para mim não é questão de exercer o mandato para mim exercer o mandato é poder estar aqui no dia a dia cobrando o Estado a execução das políticas públicas que promovam o enfrentamento à pobreza a diminuição da desigualdade e a melhoria na qualidade de vida do meu povo então para mim essa é a maior honraria e aí ter lá o dia 8 de dezembro no Dia dos Gerais não é para mim a honraria não é para o povo norte mineiro para o povo geraizeiro ter o reconhecimento de uma data que também é uma data magna do Estado então eu trago aqui essa alegria de ter recebido uma homenagem mas essa homenagem que para mim só tem valia se ela for também promovida a equidade com a realização do Dia dos Gerais lá em Matias Cardoso como bem assim fiz questão de colocar para o governador e hoje trago aqui ao conhecimento de toda a população mineira de todos os nossos colegas nesse parlamento e em especial para o povo dos Gerais aproveito aqui para trazer também alguns assuntos que tem chegado ao nosso mandato durante o nosso trajeto pelos municípios pelas regiões promovendo o acesso da população trabalhadora ao parlamento hoje deputado Macaê recebi mais de 20 ligações de trabalhadores e trabalhadoras do município de Jequitaí de Cláudio dos Poções de Francisco Dumont preocupados Presidenta Leninha com o desmonte que foi causado pelo governo do Estado junto ao IDN e com isso a dificuldade que as famílias estão tendo nas negociações para com o IDN com relação às discussões sobre a idenização daquelas famílias que serão desalojadas dos seus territórios para fins da construção da barragem de Jequitaí a barragem de Jequitaí que é um sonho da nossa região que só vai ser possível ser conclusa uma vez que o presidente Lula garantiu orçamento suficiente junto a Codevasp junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e essa barragem que vai gerar mais de 10 mil empregos em toda a região de Jequitaí e de Montes Claros ela ao mesmo tempo que gerará emprego e renda ela causa um pequeno conflito que é as negociações com as famílias que serão atingidas e que terão que serem desalojadas e com isso idenizadas não estão tendo seu direito preservado o IDN com a sua incapacidade de articulação política com a falta de direcionamento político do governo do Estado e de atenção especial para que um órgão tão importante deixou de lado um assunto tão importante que é dialogar com as famílias ali de Jequitaí de Francisco Dumont de Cláudio dos Poções beirando mais de 200 famílias beirando quase 300 famílias que não estão tendo seus direitos preservados e não estão conseguindo dialogar com o governo do Estado que é quem está responsável para fazer esses encontros e fazer o acerto de contas com as famílias para poder termos uma obra efetivada pedimos aqui ao nobre governador que tome providências ao nobre governo que tome providências através do IDN e através do nosso apoio nessa casa para que as famílias tenham seus direitos restabelecidos e possam fazer uma negociação justa e com isso colaborarem para que nós possamos ter a obra da barragem de Jequitaí efetivada uma vez que o presidente Lula garantiu recursos tratei desse assunto com o nobre deputado federal Paulo Guedes presidente da comissão de finanças e tributação da casa que garantiu que há recursos suficientes na conta da Codevasp e também na conta do convênio para que o IDN promova a indenização justa estaremos aqui tratando com que o Estado faça isso atenda o interesse do Estado que é construir a barragem de Jequitaí para gerar emprego e renda na região e promover a água de qualidade a toda Grande Montesclados acessa a água de qualidade a toda Montesclados mas também respeitando o direito das famílias que ali se encontram é um nosso compromisso trabalhar para que isso se concretize quero aqui também trazer deputada Bela dentre as nossas andanças as nossas as reclamações os questionamentos que chegam trazidos da população que se sente representado com os nossos mandatos aqui e aí eu não poderia deixar de citar aqui sobre a inoperança que tem sido com relação a execução das políticas públicas dentro do acordo da Vale da tragédia crime de Brumadinho para com as obras do governo do Estado e também para com os itens 4.1 e 4.2 do acordo proposto pelos comprometentes o item 4.1 fala do desenvolvimento socioeconômico da bacia do Médio Piracicaba o item 4.2 trata do apoio com microcrédito para as famílias empreendedoras da região nós não vimos nenhuma execução da política pública desses acordos serem implementadas representações dos atingidos representações de municípios através das câmaras de vereadores através das prefeituras tem questionado para nós a burocracia e a sistemática que visa só atrapalhar a execução das políticas públicas na região sendo executadas pelos comprometentes e aí doutor Jean nós temos que trazer para esse parlamento uma rediscussão dessa questão de Brumadinho os recursos estão em conta o governo do estado está fazendo aquilo que interessa a ele mas os principais atingidos não estão sendo beneficiados por todas as cidades que eu percorri na calha do rio para o perba está lá línguas sofrendo com descaso do estado e aí quando eu falo de rediscutir a inclusão de obras novas ou de obras importantes para o desenvolvimento do estado eu cito aqui uma proposta trazida por nós juntamente com a VANS a associação de vereadores da área mineira da Sudene quando do acordo está ali o nosso vereador amigo Chico Paiva vereador de Brasil Brasilândia de Minas que bem lembrou da proposta da pavimentação da MG 408 que liga Brasilândia de Minas a Pirapora facilitando o escoamento da produção o acesso da população aos hospitais ao desenvolvimento das suas vidas e mais condições dignas de sobrevivência temos também a LMG 631 que é a estrada da produção que liga São João da Ponte a Campo Toineias que vai garantir a facilidade do tráfego de veículos de cargas no entrocamento do projeto de Jaíba com sentido ao centro-oeste do Brasil ao sul da Bahia diminuindo o tráfego de veículos pesados na região da Grande Montesclados que é o segundo maior entrocamento rodoviário do Brasil temos também a 479 de Januária Chapada Gaúcha que nós já narramos aqui a ação cinematográfica feita pelo governo de lançar a obra em período eleitoral e até hoje não temos um quilômetro de asfalto sequer pavimentado dinheiro tem o acordo da tragédia crime de Brumadinho garante recursos por fim tem aqui também a LMG 654 que liga São João da Vereda a Montesclados pela BR-365 a Coração de Jesus uma estrada que ali deveria ter sido feito compromisso pelo governador uma vez que aquele perímetro contribuiu muito para acabar com a crise hídrica de Montesclados onde tivemos ali uma grande obra feita por nós no governo do Pimentel que foi trazer água do rio Pacuí e agora do rio São Francisco e com isso acabar com o rodízio acabar com a falta de água em Montesclados mas a compensação proposta para aquela população ali de São João da Vereda e de adjacências até hoje não foi efetivada que foi levar o asfalto que foi levar a dignidade e o governo do estado até hoje não sequer cumpriu com esse compromisso por fim deputada Macaê tenho citado muita nobre deputada porque nós sabemos do compromisso do seu mandato em estar no dia a dia junto aos territórios junto aos quilombolas às comunidades indígenas e assim como nós da classe trabalhadora está aqui para representar o interesse que mais precisa eu não poderia deixar de trazer aqui as reivindicações trazidas por mais de 30 municípios somente em dois dias o descaso do governo do estado com relação a CEMIG o estado quer que nós mineiros reclamemos ainda mais da CEMIG ainda mais da Copasa para facilitar uma possível privatização que nós não deixaremos passar aqui na Assembleia que o povo mineiro não deixará passar mas o estado não perde sua vez tive notícias do fechamento das agências de atendimento da CEMIG nos municípios de Manga de Corinto de São João da Ponte de Espinosa de Monte Azul de Novo Cruzeiro e tantos outros que não vou citar aqui senão vou gastar o dia todo a população carente do estado não tem acesso a rede tecnológica não tem acesso aos sistemas de aplicativo mal sequer sabe mexer na internet então ter um posto de atendimento da CEMIG é garantir cidadania é garantir ao cidadão poder requerer a ligação da sua energia o pagamento da sua conta de luz e mais ainda a promoção do seu benefício do seu direito então eu quero trazer essa casa para que ela nos ajude a cobrar o governo do estado em especial os amigos do rei que ajudem a cobrar o governo do estado para que atendam o interesse do povo para que coloque as agências de atendimento da CEMIG funcionando nas cidades do estado e por isso nós não cansaremos momento algum de estar aqui cobrando que a política pública para que as ações que atendam a quem mais precisa seja efetivada para nós um posto de atendimento da CEMIG também é política pública efetivada e por isso aqui o nosso pedido tenho dito muito obrigado presidente obrigado deputado Ricardo Campos com a palavra deputada Bela Gonçalves deputada Bela desporada de 11 minutos que é o tempo regimental tá bom boa tarde a todas as pessoas presentes trabalhadores da assembleia deputados deputadas Leninha presidenta eu venho aqui destacar que está acontecendo em Brasília um dos maiores eventos e mais simbólicos do nosso país o acampamento terra livre que se reuniu nesses dias agora mais de 5 mil indígenas das diferentes etnias que compõem a diversidade do povo indígena brasileiro e que decretaram numa marcha ontem emergência climática no nosso país e no mundo né é importante dizer que os povos indígenas vêm se organizando com muita força após um período de profundos ataques o mais caótico triste e indescritível deles foi de fato um massacre contra o povo Yanomami mas a realidade de fome de garimpo de avanço das ameaças e efetivação também de execuções dos povos indígenas no nosso país se intensificou nos últimos anos eles se reorganizam agora numa contra-ofensiva também pra defender o planeta pra defender o Brasil pra defender as nossas serras e águas hoje contando com uma deputada federal indígena a bancada do Cocar a Célia Jacreabá do nosso partido a Sônia Guajajara também outra mulher indígena que é ministra dos povos originários do Brasil e também Joênia Wapixana que é hoje presidenta da FUNAI são as mulheres indígenas à frente da construção de uma política que exige a demarcação de terras e a demarcação de terras indígenas o fim do garimpo ilegal e a defesa das nossas águas das nossas florestas das nossas montanhas então um salve aos povos indígenas do Brasil um salve ao ATL ontem eu tive numa sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem à 19ª edição do ATL e me emocionei muito me emocionei muito ao ver tantas etnias indígenas ocupando espaços de representatividade e poder e afirmando de forma tão categórica a importância da gente construir e descolonizar o Brasil construir um Brasil que de fato defenda a sua diversidade os seus biomas é também um Brasil descolonizado um Brasil onde princípios que sempre oprimiram povos indígenas a população negra a diversidade no nosso país seja desconstituída então mais uma vez um salve ao acampamento Terra Livre um salve aos povos indígenas do Brasil e também em Brasília estivemos eu deputada Beatriz Serqueira e alguns deputados federais a Célia não pôde porque estava no ATL mas estava Rogério Correia e Ana Pimentel conversando com o IFAM sobre a Serra do Curral bom gente nós sabemos que a Serra do Curral hoje vem sendo alvo de operações da Polícia Federal então o fato da Assembleia Legislativa não ter aberto uma CPI no ano passado e não ter ainda conseguido número mínimo de assinaturas para se abrir a uma CPI da Serra do Curral é motivo eu acho que de um certo constrangimento pelo menos para mim que sou deputada e imagino para a Assembleia Legislativa porque enquanto a gente não investiga como que a Secretaria do Meio Ambiente legaliza mineradoras pirata como a GUT e a Polícia Federal vem fazendo já há dois anos operações policiais indiciou recentemente vários sócios proprietários da GUT e da Fleus mineradora que estão destruindo a Serra do Curral sem licença para minerar sem inclusive autorização de lavra pela ANM nós estamos vivendo além da destruição da Serra do Curral um saque ao patrimônio da União porque afinal de contas tirar minério da terra sem autorização da ANM sem licença de lavra a gente não está falando de uma infração administrativa nós estamos falando de um crime e como que a Assembleia Legislativa não investiga um crime que está sendo investigado pela Polícia Federal peço de novo aos meus pares que a gente assine a CPI da Serra do Curral podem me procurar quem ainda não assinou para que a gente tenha as assinaturas necessárias para explicar para a população mineira como que a Secretaria do Estado do Meio Ambiente legaliza uma extração ilegal de lavra que fere o patrimônio da União que fere o patrimônio material do povo mineiro que é a Serra do Curral que fere um ecossistema que é protegido pela Unesco porque a Serra do Curral é patrimônio da biosfera reconhecido pela Unesco falamos sobre isso lá no IFAM e falamos também sobre a necessidade diante da inoperância do governo do Estado de Minas Gerais que não aprecia o parecer para o tombamento estadual da Serra do Curral que o IFAM o faça existe um estudo que foi pago pelo Ministério Público teve anuência inclusive do IFAM custou cerca de 800 mil reais aos cofres e que apresenta um perímetro de proteção justificado pela presença de nascentes de espaços arqueológicos de espécies endêmicas e do conjunto paisagístico que compõe a Serra do Curral esse estudo o governo do Estado não quer apreciar no Conselho Estadual do Patrimônio de jeito nenhum mas então é dever do IFAM fazer a retificação do perímetro federal de acordo com esses novos dados e de acordo também com a constatação de que na Serra do Curral existe uma comunidade quilombola que é patrimônio imaterial de Belo Horizonte então os movimentos sociais já estão se organizando para pedir a retificação do perímetro tombado nacionalmente e nós também queremos conversar com o presidente Lula queremos conversar com o presidente Lula porque ele esteve aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais e por diversas vezes mostrou a sua solidariedade e seu compromisso com a preservação integral da Serra do Curral em um decreto o governo Lula pode transformar aquilo num parque nacional da Serra do Curral envolvendo o conjunto da área que foi estudada pela praxis e que corresponde à proteção integral da Serra do Curral que é o que os movimentos sociais da sociedade civil ambientalistas e todos defendem precisamos avançar com a construção do parque nacional da Serra do Curral porque já tenho visto que a FIENG hoje de manhã ocupou uma audiência pública legítima na comissão de meio ambiente que eu faço parte para discutir uma proposta de parque estadual da Serra do Curral veja pessoal eu vi o mapa da proposta do parque estadual da Serra do Curral eles querem transformar em parque a área que foi por anos degradada pela Empabra que é a Pau Branco Mineração e que a Empabra já tem vários inclusive cobranças do Ministério Público de que entregue essa área recuperada para se transformar em parque então essa proposta não é do governador essa proposta não é do Estado não é de ninguém a operação da mina Pau Branco da Empabra previa ao final das atividades a recuperação ambiental da área e a construção de um parque não existe novidade nessa proposta que está sendo levantada agora se este for o perímetro porque dentro do perímetro que foi apresentado para o parque metropolitano da Serra do Curral que é a área degradada pela Empabra a gente exclui justamente a área que ainda não foi minerada justamente a área que ainda existem nascentes espécies endêmicas sítios arqueológicos que é onde a Taquario Mineração quer cavar onde as mineradoras piratas Guti e Fleus estão ilegalmente extraindo lavra vejam bem parque da Serra do Curral para livrar a cara de mineradora que tinha que ter feito recuperação ambiental e não fez não é proposta que se faça o que nós precisamos é avançar com uma proposta de construção de um parque nacional da Serra do Curral que integre o conjunto daquela área e ao contrário do que o setor econômico e a FIENG que esteve hoje aí presente vaiou a gente eu falei de CPI eles vaiaram eu falei gente a Assembleia Legislativa querer investigar algo que está sendo investigado pela Polícia Federal é motivo de vaia para mim é simplesmente a gente fazendo o nosso trabalho afinal de contas um crime está acontecendo no estado de Minas Gerais e precisa ser investigado pela Assembleia porque envolve entre outros também o governo do estado que é quem permitiu essa ilegalidade então precisamos investigar mas eles também falavam que estavam ali lutando para a criação desse parque restrito mas para a entrega do resto da Serra do Curral para as mineradoras porque as mineradoras geram muitos empregos e aí para concluir Leninha eu coloco assim faça uma busca rápida ao Google dá um Google como diz você vai ver que o PIB da mineração e da sederurgia somados dá cerca de 3% do PIB brasileiro se a gente pega o PIB da cultura e do turismo ele dá mais de 7% do PIB brasileiro então não faz sentido pegar uma área que poderia servir ao turismo servir as atividades culturais e entregar para as mineradoras é essa justamente a discussão que a gente está fazendo em torno da preservação da Serra do Curral é a discussão econômica inclusive economicamente é uma burrice entregar essa área para as mineradoras do ponto de vista do patrimônio é uma violação muito grande e do ponto de vista dos procedimentos legais ao que está nos cheirando é uma grande ilegalidade obrigada Leninha obrigada deputada Bela Gonçalves esgotado o prazo destinado a primeira parte pela ordem do presidente só se terminar de ler e concedo esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa ao plenário que a apreciação do parecer de redação final é isso? do projeto de lei número 358 de 2023 ocorrida na 27ª reunião ordinária de plenário restou nula de pleno direito por falta de pressupostos regimentais decisão da presidência a presidência determina nos termos do inciso 4 do artigo 180 do regimento interno o arquivamento por perda de objeto do projeto de lei número 4940 de 2018 do deputado Antônio Jorge e outros uma vez que o artigo 84 e o anexo 6 da lei número 22796 de 2017 objeto de revogação pelo referido projeto foram declarados inconstitucionais no bote da ação direta de inconstitucionalidade que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais com trânsito em julgado a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 913 e 1159 a 1169 de 2023 da comissão de segurança pública 1179 a 1181 1198 e 1199 de 2023 da comissão de transporte 1189 a 1193 e 1236 de 2023 da comissão de cultura 1195 de 2023 da comissão da pessoa com deficiência 1215 e 1217 a 1219 1225 e 1228 a 1230 de 2023 da comissão de administração pública 1246 12247 1249 e 1256 de 2023 da comissão de assuntos municipais publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de desenvolvimento econômico reunião ordinária do dia 13 do 4 de 2023 comissão dos direitos da pessoa com deficiência reunião ordinária de 18 do 4 de 2023 comissão de cultura reunião ordinária de 19 do 4 de 2023 e comissão de prevenção e combate às drogas reunião extraordinária de 19 do 4 de 2023 ciência publique-se requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento número 1.239 de 2023 o deputado Alencar da Silveira Júnior e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 70 anos de existência da Associação Atlética Banco do Brasil de Belo Horizonte requerimento 1.295 de 2023 o deputado Charles Santos Carlos Henrique e outros solicitando convocação de reunião especial para homenagear o grupo universal nas forças policiais pelos cinco anos de sua fundação a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento 975 de 2023 do deputado Eduardo Azevedo solicitando o desarquivamento do projeto de lei 3.330 de 2021 requerimento 977 de 2023 do deputado Tiago Cota solicitando o desarquivamento do projeto de lei 1.476 de 2011 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o artigo 22 coinciso 232 do artigo 232 do regimento interno requerimento número 1.242 de 2023 do deputado Charles Santos solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 3.830 de 2022 que aguarda aparecer em comissão requerimento 1.304 de 2023 do deputado Tadeus Martins Leite solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei complementar número 10 de 2023 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno com a palavra o deputado Ulisses Gomes presidente solicito o encerramento de plano da reunião a presidência verifica de plano que não há coro portanto a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 26 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 3 horas e 30 e as deputadas e 2 anchore